e fala pessoal tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui para mais um nerd indica né dessa vez eu tô com um copo Stanley que eu comprei mano a versão Flip Straight Tumblr mano ele tem tipo 800 de 87 de sua vez aqui é 880 ml né e eu tô aqui arrotando mas enfim não esquece de deixar o like se inscrever no canal isso foi muito aleatório peço desculpas mas não se inscreve aí eu tenho outros vídeos inclusive eu não sei se vai sair antes ou depois eu trouxe esses copos térmicos aqui da Fioco ó pera aí eu comprei um branco e um preto também vai sair no canal vou falar um pouquinho mais mas todos esses itens aqui inclusive obviamente o principal o link para comprar tá na descrição é original tá antes que alguém me pergunte e é isso mano vamos lá mostrar para vocês é unboxing muito simples é mais para falar mesmo porque muita gente paga pau para marca aí vamos ver se é tudo isso né mano vamos mostrar aqui para vocês a coisa muito importante me segue no Instagram qualquer coisa mano comenta lá tá arroba Rafa Nunes com SZ gente comprei então ó me dei de Natal aí ó aqui ó modelo a se focar né modelinho flip straight tumblr ali ó beleza simplesmente modelo classic peguei esse amarelão carrafão gostou aqui ó muito prazer somos Stanley há mais de cem anos fazendo o que é certo pelas pessoas e pelo meio ambiente seu tumblr é feito de aço inox um dos dos materiais mais recicláveis que existem daí tá história aqui built for life enfim mano eles fazem pelo mundo temos aqui ó né se fosse o branco aqui bonitinho ó o que que acontece aço inox livre de BPA parede dupla com vácuo não vaza fácil de carregar seguro na lava-louças e isso aí mano cara não tem muita coisa mano a tem manual não esse aqui não tem mano literalmente ó só vem isso aqui ó até achei que virou manual virar a caixa melhor caixa veio meio meio bugado tá gente meio 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 poeirado tô vendo aqui ó ai eu curti aí eu vi vantagem ele tem um tá na verdade tá bem poeirado ó vocês vão ver primeiro aqui ó tá vendo aí cara é lindo mano modelinho ó pra segurar por que que o que eu recebeu esse aqui a rafão vai viajar agora vai para um resort e tal vai no parque aquático para não precisar gastar com água que água cara para caceta mano eu vou economizar aqui ó um litro d'água para mim para o mozão tá ligado não que a gente beba só um litro mas pelo menos a gente se segura né até chegar o teu cara e a alça é de ferro aqui ó olha aí ó você tá maluco ó bem resistente vamos ver né gente selo oficial aqui ó né estão lá ó selo beleza ó bonitinho antes que alguém pergunte não eu não estou sendo patrocinado eu comprei tá ó desde 1913 para quem vai ver melhor é isso mano ele só tem estão aí nessa parte aí um detalhezinho aqui ó e eu sei lá o cachorro com asas que a marca deles né o urso com asas né e uma coroa era uma coisa que eu gostei ó para para vedar bem olha esse bico mano ele tem um negocinho ali ó você vai falar que é de borrachado água justamente para não vazar mesmo porque mano esses biquinho aqui você sabe né esses copinho mais barato ele dá um um vacuzinho ó vamos lá isso aqui você pode tirar para lavar é de praxe ele dá um vacuzinho ali ó ele é de rosquia ó beleza aqui é plástico tá gente vocês podem estar substituindo porque você sabe né eu vou tomar só para água então e mano temos aqui ó copão inox por dentro né ó não não tem muito mistério mano é inox ó ele é grandão eu não sei se eu vou fazer mesmo a limpeza né limpeza ali isso aqui mano esse partidinho de plástico aqui mas é para durar tipo olha e como eu falei ele deve vedar bem ó eu vou botar gelo aqui vou fazer um teste ó fechei bem fechei bem fazer um teste com ele amanhã trazer um review aqui no canal também quero gravar esse teste e etc cara eu vou dizer que eu só me decepcionei um pouco com a caixa tá ligado que cara eu comprei esse aqui da filco não eu tenho que mostrar para vocês eu comprei esse aqui daqui filco cara caixa ó fêmezinha essa aqui tá aberto enfim como eu falei tá até com pó aqui eu vou ter que passar uma água não que eu não tenho que passar nesse aqui da filco mas ó já vem um plástico Zinho e é muito mais barato muito mais barato tá e praticamente a mesma uma tecnologia ó ó e é um copo né obviamente ó o da filco for externo blá 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 ele é aquele tipo estão aí também ó obviamente outra marca e cara ele vem com manual velho que fazer do que vem com uma silica dentro da gente ele vem com a silica ó silica e ele vem com manual ainda utilização do produto então cara vou confesso que com a Stanley eu me decepcionei com relação a isso mano por apresentação zero caixa suja aqui ó beleza tipo por mais que seja original é vendido e entregue pela Amazon inclusive vocês vão ver aqui agora tá gente eu não comprei para a Guesha mano inclusive o link tá na descrição ó aqui ó vocês vão ver aqui ó vendido e entregue pela Amazon produto oficial Stanley né tem até a visite a loja Stanley beleza esse é o modelo que a forma comprou tem esse na verdade eu achei bonito todos esses modelos né mano e eu ficaria eu acho que esse aqui mano esse cinza tá lindo velho na verdade eu queria todos não esse aqui também tá bonito mas o cinza eu acho que me ganha ainda mas enfim vocês ainda podem clicar aqui ó visitar a loja Stanley eu paguei este preço tá gente ó cara daí vocês vêem ó melhores ofertas happy hour hidratação esse aqui é o que o Rafão queria para o verão nossa senhora é um lance na verdade é um lançamento deles ó vamos ver o copo é o Kencher Stanley Tijerily a minha dúvida é se ele vira tá ligado será que veda e não sai nada isso que eu fiquei em dúvida ó a minha dúvida é tipo vai vazar não sei mano não sei ó hidratação blá blá material aliás por exemplo o canudo é um aliado ajudar beber água e é fácil espontâneo ao chá robusta e eu só acho que o canudo meio que vai vazar mas enfim eu queria dar um pro mozão desse acho muito bonito eu tinha um rosa aqui não tem rosa mas enfim né tem o bar tem o kids e onde mate Camping esse aqui ó nossa esse rosinha aqui mozão e amar mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo é isso aqui ó vamos supor e só tem essa cor aqui enfim beleza cliquei para comprar ó em vendido enviado por Amazon e vendido por Amazon mas é da Stanley tipo parceria tá gente então pode confiar vou deixar comprar esse e outros copos né mas como eu falei cara a qualidade parece ser muito boa eu não testei ainda mas eu me decepcionei mesmo com a caixa que é um produto de quase 300 reais né que tá aí eu paguei um pouquinho promoção ele tá 300 e pouco mas eu peguei a promoção eu paguei 200 para não falar uma besteira aqui ó vou dizer quanto é que ele tá agora a versão que eu comprei tá 274 reais de 295 tá tá com promoção tá mas cara e vinha uma caixa assim convenhamos a gente ó ó a caixa tipo porra mano até eu acredito que tenha sido aberto aqui porque tem um lacre ó ó tem um lá que tem dois lá que tá aqui velho não entendi isso direito e um lá que o lá que ó e tá meio sujo enfim né mano não parece que alguém usou pelo menos né pelo menos tá novinho mas só achei sacanagem mesmo a embalagem como eu comparei mano esse copo tipo muito mais barato veio muito mais top aqui né e essa pequena decepção como é para mim não é para dar de presente beleza se fosse para dar de presente vai ficar um pouco puto né talvez até devolvesse mas faz parte né mas vamos lá testar eu adorei essa cor por isso que o rafão pegou esse amarelo aqui bem diferente né e vai combinar gente desculpa aí alguma coisa não esquece qualquer dúvida sugestão me manda no instagram que eu respondo rapidão arroba rafa vai que valeu falou e fui